Fala galera, Neno Fernando para mais um conteúdo do canal Skate com Música. Hoje eu vou falar sobre tênis, isso mesmo, os tênis que eu uso para andar de skate. Mano, é o seguinte, eu na minha volta, eu acabei adquirindo alguns tênis que na época, na década de 80 e 90, faziam toda a diferença para nós, né? Por exemplo, o Mad Heads, que era um tênis muito conceituado no Brasil pelos skatistas brasileiros, né? Uma marca nacional, uma marca magnífica, assim, os tênis são realmente muito tops, assim, no sentido da estética, da beleza, né meu, da construção. Só que eu acabei adquirindo três tênis Mad Heads na minha volta, né? Em um ano e meio que eu voltei a andar de skate e não achei a durabilidade muito boa na prática do skate, para andar de skate, para colocar na lixa, entendeu? Tanto é que eles começam a gastar a sola muito rápido, tudo bem, né meu? A gente vai evoluindo, vai querendo mandar manobras um pouco mais, que exija mais do tênis, com certeza vai gastando. Só que, o que aconteceu? Acabei pegando um Kix, eu nunca tinha tido um Kix. Estava numa promoção, num site, acabei pegando, né? Porque eu lembro que um comentário aqui no canal, teve um rapaz, não lembro o nome dele agora, que ele falou para mim, sola vulcanizada, ela não aguenta muito. Tenta pegar os tênis com sola caixa. Pô, aí eu lembrei, eu tinha, eu tive três Adidas, né? Aquele Adidas tradicional, né? Com as listras, preto e branco. Top! Eu esqueci agora qual modelo. E eu lembro quando eu andei de skate, que eu tentei voltar a andar de skate há 10 anos atrás, né? Eu lembro que eu andei, ele me deu uma base legal, uma estabilidade, e eu senti que o tênis estava segurando. Eu lembro que eu andei, mais ou menos, entre 2, 3 meses. E o tênis teve muito pouco desgaste, né? Na própria parte do couro e na sola. E aí, eu pensei, pô, era sola caixa. Pô, legal. Vou pegar o Kicks. Peguei este Kicks aqui, que está no meu pé agora. Que eu ia andar de skate agora, acabei não andando por causa do horário. Está aqui, ó. Esse aqui, tá? Eu acabei pegando esse Kicks, numa promoção, ele está bem sujo, porque eu estou deixando ele para andar de skate. A princípio, eu não ia colocar na lixa. Eu ia deixar esse tênis só para eu andar casualmente, né? No meu dia a dia. Só que eu resolvi colocá-lo na lixa para fazer um teste. E, galera, daí que veio a minha surpresa. O tênis, ele não come nada do solado. O pé esquerdo, né? Que eu sou regular, para dar os olhos, ó, desgaste mínimo, tá? Mínimo. Solado, desgaste mínimo. Ou seja, é um tênis construído para andar de skate e realmente cumpre com o seu objetivo. Kicks, está aqui, ó. Baita tênis top. Tem gente que fala que ele é um pouco duro, tal, para andar. Eu achei legal, tá? Tem quase a mesma estética e a mesma parada de sensação, né? No pé, né? Do que o Adidas, que eu mencionei para vocês. Então, o Kicks, com certeza, é um baita tênis. Um baita tênis para andar de skate. Eu estou muito satisfeito, porque eu estou vendo que é um tênis que vai durar um bom tempo na lixa, né? Não é aquele tênis que vai gastar em quatro, três meses, né? Então, eu fiquei muito chateado, porque o Mad Heads eu coloquei na lixa, eu usei ele dois meses, um mês e meio, dois meses. Ele começou a abrir o solado na frente, né? Aí eu passei essa cola, super cola, e colou, fixou, ficou bacana, não abriu mais. Só que aí ele começou a furar, né? Principalmente o pé da frente, não o pé que eu remo. O pé da frente. Pode ser pelo movimento do pé na lixa? Pode ser, com certeza, né? Mas é um tênis que deu para perceber que não tem muita durabilidade. Então, a sola vulcanizada, ela tem um desgaste mais rápido, por causa do material, da matéria-prima, etc. Agora, esse tênis, um solado caixa, que tem uma outra estrutura, um outro modo de fabricação, de material, etc. Ele tem mais durabilidade, tá? Então, para você que quer investir num tênis que vai ter uma durabilidade legal, eu indico Kicks, tá? Temos outras marcas, né? Rocks e outras marcas, que nem o próprio Vans, né? O próprio Vans, ó, o solado, ele é vulcanizado. Então, esse tênis aqui, eu nem coloco para lixa, porque eu sei que se eu colocar esse tênis na lixa, ele não vai aguentar. O solado vai gastar muito rápido, tá? Dá para perceber até pela textura da sola, ó. Olha a diferença. Ó, é muito mais firme, né? Muito mais firme. Então, com certeza, é um tênis que vai ter uma durabilidade bem maior na hora de fazer aquele rolê de você colocar para mandar aquelas tricks, beleza? Então, é isso. A minha dica é, o tênis Kicks para andar de skate são tênis maravilhosos. Com certeza, o preço não é muito barato. Esse eu acabei achando uma grande promoção na época. Eu achei um preço bem em conta, até bem mais barato do que o próprio Mad Heads, do que o próprio Vans, também que é bem caro, né? Até mesmo do que o Hawks, Owls, né? Que são tênis excelentes para andar também. E eu não usei ainda o Hawks, eu não usei ainda o Owls. pretendo um dia ter a possibilidade de poder comprar, né? Para testar. Gostaria muito. Mas o Kicks já está suprindo todas as minhas necessidades e expectativas, beleza? Então, é isso. Minha dica é, Kicks, para você mandar aquela trick aí no seu dia a dia. E, com certeza, vai aguentar por muito tempo o seu rolê. Valeu? Então, é isso, galera. Neno Fernando, um forte abraço a todos. Skate com música. Valeu!